E a ponte engastado na serra Lapidado da chuva e do sol És a areia, docíssima terra Mais formosa que o lindo é, é pó Flor do bosque que o brejo circunda É perênio, lençol d'água que te inunda Minha perna, de agrícolas flores És o ninho também de condores Minha cena, meu beijo de amores És o ninho também de condores As leitas aprendem, eu sou a secretaria A teatra do estado, como também o planejamento para o próximo ano Sintam todos a vontade Nesta casa que é casa do povo E convido a secretária de ação social Maria das Neves Carlineta E José Luiz para atentar a mesa E continuarmos trabalhos Peço a todos desculpas Pela falta do presidente da casa Hoje não pôde estar presente Mas é uma falta justificada Mais uma vez, é um prazer Estar nesta casa Fazendo um relato De todos os acontecimentos De todas as ações Realizadas pela direção de esporte Da Prefeitura Municipal de Areia E eu vou iniciar com uma frase Uma frase bem interessante Pegada nas redes sociais mesmo Que diz o seguinte Não tenha medo do inimigo que te ataca Tenha medo do amigo que te abraça Porque muitas das vezes Nós temos um amigo E muitas das vezes Esse amigo nos ataca E nós achamos que Ele está nos fazendo bem E contra o inimigo Nós já estamos preparados Mais uma vez Aqui Agradecer Ao convite Feito Pelos vereadores Em nome aqui Do presidente desta Câmara O senhor Neto da Serral Assim como carinhosamente Eu o chamo E diz a licença A todos Eu vou permanecer De boné aqui Porque eu sou peito mesmo De boné que hora Quando recebi a missão De trabalhar com esporte Sabia que não seria fácil Mas quando se trabalha Fazendo aquilo que se gosta Tudo fica mais prazeroso E satisfatório em fazer Então Eu tenho em mãos aqui Sinto falta Aqui dos desportistas Do município de Areia Que muitas das vezes Falam, falam e falam Mas este é o momento De eles estarem aqui Fazendo seus questionamentos Tirando as suas dúvidas Em vez de estar fazendo Esses questionamentos Nas esquinas das ruas Nos arredores Dos campos municipais Ou das praças esportivas Este seria o momento E eu estou aqui Exatamente Para fazer essa prestação de conta E responder As interrogações Feitas meramente Ao exercício No ano de 2019 Não vou aqui Falar de passado De qualquer outra coisa Mas sim meramente Das ações do esporte No ano de 2019 Nós iniciamos este ano Falando inicialmente Do nosso estado municipal O Silvio Zão Uma ótima Uma maravilhosa Reforma Reforma não Uma limpeza geral Em toda a estrutura Do campo municipal Nós fizemos melhorias Na parte de infraestrutura Na parte dos planos Para torcedores Melhorias nos alambrados Redes novas Gramado Foram duas carradas de areia Duas de maçã Para melhorar O estado Do estádio O Silvio Zão Colocamos portões novos Banheiros totalmente higienizados Pinturas dos vestiários Construção de um quartinho Para guardar material E muitas outras ações Eu mais uma vez Convido Aqui usando A tribuna aqui Usando As redes sociais Da cidade municipal Convido A todos os vereadores A todos os esportistas Do município de areia A se fazerem presente Do estado municipal E ver A situação Que nós temos Hoje no campo Hoje nós temos Eu posso Eu me atrevo a dizer Que hoje nós temos Um dos melhores Campos de futebol Da região do Brejo Paraibando Antes Era um dos piores Mas como trabalho Sabe Tem tanto sangue E agradecer De público Ao meu amigo Jojo Lá do bairro E para vocês terem uma ideia Muito interessante Aonde se gasta 30, 40 mil E um campeonato Em algumas cidades vizinhas aqui Eu fiz um campeonato de veterano Com 2.973 reais Para você ter uma ideia Em uma cidade vizinha aqui Olha lá Lá do Ninho Rostar Certo Fez um campeonato aí Gastos Oberano Grandioso 30, 40 mil reais Nós fizemos com 2.973 reais E feito E Bem feito Diga-se de passagem Como eu disse aqui O campeão Desse campeonato Foi exatamente O Flamengo do Bó De meu amigo Francisco Vencendo O amigo Já vai por 2 a 0 No final Fizemos também A terceira Edição Da corrida De anunciação Política O relatório Da corrida Que diz o seguinte Neste domingo Dia 19 de maio De 2019 Foi realizada A terceira corrida De anunciação Política De areia Em homenagem Ao professor Fernando Motapeixe O evento Foi realizado Pela Prefeitura Municipal De areia Direção do Esporte Apoio Infraestrutura Transporte Turismo Saúde Ação Social E o apoio Da empresa Pixfoy E seus patrocinadores Com o objetivo De promover A participação E no rendimento Tendo em vista A valorização humana E a promoção Social E a melhoria Na qualidade De vida Contou com 210 Pessoas Anos de sexo Masculino e feminino Entre 16 E 60 anos Ou acima E com pessoas Especiais Os participantes Eram da localidade A nível estadual Municipal Cidades como João Pessoa Cuiterre Mijo A Lagoa Grande Esperança Copina Grande Queimadas Cocinhos Ará Donaneiras Picuí Cocinhos Cuiterre Paraúna Rio Tinto Mão Amuá Nova Cruz Rio Grande do Norte Pipa Santa Cruz Cubatiz Aparecida Lagoa Seca São Sebastião Lagoa de Roça Currais Novos E Fortaleza Foi um evento Que atingiu As expectativas E seus objetivos Em sua organização Todos envolvidos Na organização Não mediram esforços Com suas ações No desempenho Diante das dificuldades Assim Mencionando Medidas de ações Flexíveis Coletivas De raciocínio lógico Somando com seus esforços Motores E cognitivos Para solucionarem As metas Alcançadas Para este êxito O número De praticantes Supri A quantidade E a qualidade Que esperávamos Conforme nossa meta Traçada no evento Realização Prefeitura Música De areia Edicação de esporte E coordenação De educação Física Da pessoa Do professor Sebastião Valdevino Tá certo? Essas aí São as fotos Da corrida Da terceira corrida De emancipação Política Tá certo? Da cidade de areia Onde Com sucesso João estava lá Fazendo parte O vereador João Carlos Estava lá Fazendo parte Dessa corrida E muito bom Nós fizemos também O primeiro campeonato municipal Eu lembro Vereadora Nelma Na última audiência Que eu vim aqui O pessoal Fizeram algumas perguntas Dizendo assim É só esporte? É só futebol? É só futebol? É só futebol de campo? É só pra velho? Nós Enquanto Direção de esporte Eu, professor Sebastião E alguns colaboradores Sentimos a necessidade Urgente De darmos a atenção especial A Aos menores Porque Hoje em areia O futebol A grande quantidade De equipes Que participavam Dos campeonatos Estão só caindo Por quê? Porque faltou Esse trabalho de base Com essa garotada Pra você ter uma ideia É O campeonato municipal De sub-14 Da IF As fotos Nós contamos Com quatro equipes Essas quatro equipes Foram aproximadamente Direto em direta Sem garotos Envolvidos Todos os sábados Durante dois meses Então Enquanto esses garotos Aos sábados à tarde Estariam em outra Atividade Não conveniente Com O bem-estar deles Estão lutando E eu posso dizer a vocês Que eu já fiz Como desde o jornal 16 campeonatos Na minha vida Mas o campeonato Que mais me chamou a atenção Que mais me alcançou Que mais me deu força Para trabalhar Foi esse campeonato Com a criançada Porque, vereador É prazeroso Sentir Ver O sorriso De cada criança E os agradecimentos Sabe? Quando terminou o campeonato Todos chegavam pra mim Que me abraçavam A eu A professor Sebastião A Mazinho Que foi um grande Professor Mazinho Um grande guerreiro É Não necessário Ser me perguntando No próximo ano Tem mais? E tem sim Porque este ano A meta da direção Do esporte Do próximo ano 2020 Será exatamente Incentivar Valorizar a cada dia Esses nossos garotos Tá certo? Porque nós estaremos Preparando eles Para a vida É interessante Que quando o jogo Estava rolando Que alguém Algum atleta Algum jogador Algum menino Fazia algo errado A arbitragem Por orientação Da direção Física Parava E dizia Não é assim Não é assim Porque assim É mais fácil É melhor E eles Paravam de gol O prefeito Me disse uma frase Muito 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 verdadeira Ele disse assim Trabalhar com os adultos É difícil Porque eles não param Muitas vezes Para me ouvir Mas a criança Quando você chama ele E diz assim Vem cá Vamos conversar Eles param E me escutam Então por isso A diferença de trabalhar Com o adulto E com a criança Porque a criança Ele me escuta mais Ele me atende Você tem que saber Chegar também Nessa criança Para fazer Essa Essa conversa Tá certo? Eu estou aqui Tem várias pessoas Da ação social E sabe que é Porque trabalha Como criança E sabe que é Dessa forma Continuando aqui Falei exatamente Do campeonato Sub-14 Onde o campeão Foi o Palmeirinha De Nena Agente de saúde Nena Coisa maravilhosa Sem premiação De dinheiro Nós fizemos aí Doação de brindes A esses garotos Ganhar chuteiras Ganharam bolsas Ganharam peiões Ganharam bobas E vale ressaltar Que todos os campeonatos Do principal De a prefeitura Todos Todos As equipes Ganham bolas De participação Todos ganham Existe até um requerimento Do vereador Julião Fazendo esse pedido Ao prefeito Mas antes desse requerimento Nós já vimos fazendo Nós já vimos fazendo Essa atuação de bolas Para todas as equipes Questão de transportes Todas as equipes Que participam Das competições regionais Seja Copacultura Rural Talismã Copacoparaíba A prefeitura tem Liberado esse transporte Para essas equipes De locais Para outros municípios Participarem desses jogos No início Foi difícil No primeiro ano Foi difícil Mas graças a Deus 2018 2019 Graças a Deus Se abriu as portas E tem exatamente Ajudado A todas Essas equipes Equipes essas Que nos representam Lá fora Nós ajudamos A prefeitura Nós saímos Realmente Do campo do futebol E fomos para outras áreas Tá certo? Nós fomos para o ciclismo Nós fomos para a questão Da modalidade de lutas Nós competições A prefeitura ajudou O pessoal Que foi para o campeonato municipal O campeonato municipal não Perdão Campeonato mundial De jiu-jitsu Em Fortaleza Vou até citar o nome aqui Dos três atletas de areia Que estiveram lá E representando Do município de areia paraíba Max Harrison Cabo Max Harrison Hermerson Quem conhece Hermerson Do votador de areia Junto vivo A prefeitura Fez uma contribuição A esses atletas Com ajuda de custo E eles estiveram lá Representando O município de areia Muito bem Ajuda de custo E patrocínio também Para o segundo Areia Fight Que é organizado Areia Fight É uma competição De Muay Thai Foi realizada No dia 28 Foi organizada Por nosso amigo Padilha Também teve a ajuda Da prefeitura A ajuda na copa de luta É Realizada No último dia 16 Por a primeira copa De judô Em areia Organizada por Jean Anderson Tá certo? É E também aqui O Carmo Votador Foi participar De um evento De um Uma copa Na cidade de Jaboadão Em Pernambuco Então como eu estou dizendo Nós saímos Do campo de futebol Porque na realidade No primeiro ano Nós só trabalhamos Futebol Futebol Mas tendo em vista A necessidade E as cobranças Que são justas Nós tivemos Que saímos E graças a Deus Que o prefeito João Francisco Tem entendido Desde o projeto Do esporte Porque todas estas ações Existe um projeto Por trás Não é chegar Neta A secretaria Neta Sabe disso Todos os projetos Todas as ações Nós fazemos o projeto Eu faço Por exemplo Um campeonato municipal Desse eu faço Um projeto Orçamentário Tudo direito Eu apresento o prefeito E quem autoriza É ele Tá certo? Então todas as ações Do esporte Tem sido discutida Tem sido aprovada Tem sido homologada Com o prefeito E o jurídico Da prefeitura Então ninguém Tá fazendo nada Por conta própria Ninguém tá Fazendo nada errado Nós estamos fazendo Aquilo que está dentro Da lei Nós também Apoiamos O circuito De Currida Amo Viver Na cidade de Areia Tem uma parceria Muito importante Da prefeitura municipal Para com os organizadores Para com todos os atletas Eu mesmo saí que aqui Era quase 8 horas da noite Exatamente fazendo limpeza De rua Deixando tudo Perfeito Certo? O que aconteceu aí Foi a sexta etapa Do circuito de rua Amo Viver Que é exatamente aí Organizada Pelo deputado Estadual Chiova Certo? Através aí Da Assembleia Legislativa Nós realizamos também Luciano A terceira edição De campeonato municipal Principal Que teve a sua final Exatamente Há 15 dias atrás Aí no dia 10 15 dias atrás Não, perdão 10 dias atrás Mas no dia 10 Nós encerramos Fechamos Esse campeonato aí Onde a equipe de sociedade esportiva Santa Maria O Gravatar Foi campeão Vencendo a equipe do Bahia Por 5 a 4 nos pênaltis Tá certo? Nós fizemos uma premiação em dinheiro Às equipes O campeão ganhou 1.400 reais O vice 800 Artureiro 100 reais Goleiro 100 reais E o art O melhor art Da competição Ganhou um valor De 600 reais Totalizando uma premiação em dinheiro Do campeonato municipal De 3 mil reais Todas as equipes receberam bola De participação Na final do campeonato Foram doados vários brindes Em matéria esportiva Como trampéu Suteiras Meioes Bolas Bolsa para massagistas Entre outros brindes Aí Ofertado A todos os participantes Da competição Foi realizado também No dia 27 O terceiro É o pedal de areia O ciclismo Onde o professor Sebastião A prefeitura municipal Através da secretaria De turismo E a direção de esportes A gente estava no suporte Por trás ali Tanto com a ajuda Às mulheres Isso também Muito importante É Falar Agora Exatamente Do trabalho Do professor Sebastião Valdevino É Na última audiência Também me foi questionado Por que não Trabalhar com as crianças Por que não valorizar Essas crianças Mas está aí O trabalho do professor Sebastião Que vem fazendo E que nesse momento Se encontra na cidade de São Paulo Na cidade de São Paulo Com vários garotos Do município de areia Dando brilho Um brilho A nossa cidade Um brilho A nossa Paraíba Representando muito bem A nossa Paraíba A nossa cidade No evento Para Olímpicos Em São Paulo Então Está aí as fotos O professor Sebastião Estaria comigo aqui hoje Mas está na cidade de São Paulo Fazendo aquilo que ele gosta E ele exatamente Manda sua mensagem Pede desculpa Por ele não estar aqui Pois está fazendo Ele disse assim Estou fazendo o que eu gosto Tá certo? Então Deixar aqui Este voto de aplauso Ao nosso amigo Ao nosso companheiro O professor Sebastião Valdemirino Que tem feito Um trabalho Grandioso Tá certo? Em parceria com a direção De esporte Direção de esporte Em parceria Com a educação E assim A gente Nos ajudando Porque eu acredito Que o fator Importantíssimo Nessa administração Do prefeito João Francisco É a parceria Entre as secretarias Eu quando procuro Neto Imediatamente Sou atendido Neto Quando me procuro E assim Por diante Essa parceria Entre essas secretarias É muito importante E para vocês terem Uma ideia Nós Nessas competições Do esporte Nós temos arrecadado Em torno De 500 quilos De alimentos Meia tonelada De alimentos Não perecíveis Para onde está indo Esse alimento? Tá certo? Fizemos doação Inclusive amanhã A secretaria de ação social Já está indo pegar Mais uma parte Desse alimento Anteriormente Já fizemos também Essa doação A pai A dona Lúcia Que não me deixa Me diz Tá certo? Então são 500 quilos De alimentos Quantos Quantas e quantas Pessoas Não estão sendo ajudadas Com essa ação social Do esporte Em benefício Das famílias Carentes Do nosso município Então é um trabalho Importante É um trabalho Que se tem Que valorizar Agradecer A todas as pessoas Que no último Dia 10 Na final do campeonato Levaram um quilo De alimento Para Com a entrada Do campo Eu não cobrei Entrada Valor nenhuma E sim um quilo De alimento Porque esses alimentos Seriam Será revertido Para as famílias Carentes Do nosso município É Continuando aqui Eu estou já Encerrando Tudo Foram comprados Vários troféus Graças a Deus Eu fui até Questionado Na rua E eu pedi a resposta Para essa pessoa Assim Foi comprado Três mil e tantos reais Para o esporte Em envio de queixo Se você for calcular O valor de troféu Chuteiro Algumas coisas Três mil reais É uma Coisinha insignificante É muito pouca coisa Mas tendo em vista A necessidade Da direção do esporte A necessidade das pessoas E nós Sabendo fazer Aquele controle Dando uma bola Realmente A quem está precisando Dando um troféu Para um torneio Dando Um par de meião A quem está precisando Uma reta A um campo Da alzinha A um campo de gravatar As coisas vão se arrumando E nós só temos Ganhar Com Tudo isso No esporte Nós fizemos também Estamos fazendo agora Encerrando A pintura geral Do estado municipal Está certo Compramos A empresa de João Pessoa Muitos Questionavam Assim Mas já comprado Mais de dez mil reais Numa empresa em João Pessoa Nós não compramos Dez mil reais Numa empresa em João Pessoa Até agora Foi comprado em João Pessoa Seis mil Cento e dez reais E dez centavos Eu tenho todas as notas Todas as compras Que é feita Pela direção do esporte Eu faço questão De ficar Com a nota fiscal Aos arredores de campo Conversando Algumas coisas Que são incompatíveis Com a verdade Incompatíveis Com a realização De todas as ações esportivas Para o próximo ano Nós temos algumas ações Importantes Será mais difícil Será Será um ano político Onde todos irão Querer se beneficiar Querer tirar Por dentro de tudo Por conta de uma questão Política Por conta De um período Político Onde todos nós A administração Em si Temos que tomarmos Muito cuidado Eu falo por mim Por não cairmos Em algumas situações O qual vai aparecer Gente querendo Nos colocar No próximo ano Nós temos aí Campeonato Municipal Sub-14 Sub-17 Irei fazer O início do ano Essas duas competições Aí Num período Mais extenso Para assim Atendermos Com maior tempo Com maior qualidade Aos nossos jovens Crianças e adolescentes Do município de Areia Campeonato Municipal Para veteranos Fazer a terceira edição A quarta corrida De animatispação política 174 anos Mais uma vez Homenageando aí O prefeito Ao professor Fernando Mota Fecho Perdão A construção Meta Assinada O prefeito Teu Carta Branca A construção Do vestiário Do campo Da usina Santa Maria Iremos comprar Essa semana Ainda Se Deus quiser Amanhã tem uma reunião Com ele E já vamos comprar O material Do estado municipal José Lila Lins Na usina Santa Maria E começarmos Esse vestiário Se houver Liberação E realização Fazer o campeonato De futsal Porque é uma das Maiores dificuldades Hoje No município de Areia É a prefeitura Fazer o campeonato Municipal De futsal As críticas Estão Vivendo De poucas Mas eu Tenho sempre Uma resposta Dada É culpa Do atual Gestor Não estarmos Fazendo o campeonato De futsal Não é Eu pergunto E mesmo Respondo Não é Porque quantos E quantos Prefeitos Deputados Já passaram Com areia E nunca Conseguiram Um ginásio Com a lei Esportiva Para o município Nós temos Um ginásio Em areia Da UFPB Da universidade Nós temos Uma universidade Um ginásio No bairro Pedro Perazo Que é do estado Nós temos Um no colégio Estadual Que é do estado Infelizmente Existem Esses Intraves Políticos Os quais Não são permitidos Realizar Campeonato De futsal Mas No próximo ano Eu conversava Com o Neto Com o presidente Da casa E vamos dar as mãos Vamos nos unirmos Para ver se nós Consigamos Fazer sim Um campeonato De futsal E fechar Com chave de ouro Se Deus quiser 2020 Dizendo assim Nós fizemos futsal Também em areia Nós só não falamos Nós só não ouvimos Reclamações E sim Fazemos Atenção especial Ao ciclismo Eu sempre tenho dito isso Ao ciclismo É um esporte Em areia Que tem crescido Grandiosamente Não só no ciclismo Mas também no atletismo Eu tenho visto Às vezes eu estou na cidade À noite e vejo João Vereador Um grupo Correndo dentro Do município de areia E por que não No próximo ano Não pensar no circuito Noturno dentro Da cidade de areia Para em grande Sexto O atletismo de areia Então são ações Sabe Que eu vou colocar Fazer novamente Um projeto Para 2020 E colocar essas ações E chegar junto Do prefeito E dizer assim Prefeito É importante Nós precisamos E o que é que o senhor diz Mas acredito Tenho certeza Que ele irá Abraçar a ideia Irá abraçar o esporte Como assim sempre tem feito Está certo? Porque várias administrações Passaram Mas nunca Eu me atrevo a dizer aqui Nunca Nenhuma vez O que está sendo feito Nessa administração E digo mais Com uma pessoa Nomeada no esporte Existe uma pessoa Ao exemplo Uma cidade de Rimbis Tem 16 pessoas Na secretaria de esporte Você vai para Pirões Tem 8 Você vai para Lagoa Preta Tem 10 pessoas Do esporte E aí ele tem uma Sou eu O único Que está Na direção do esporte Hoje sou eu Eu tenho uma parceria Com alguns esportistas Tipo Mazinho Tipo Jojó Tipo professor Sebastião Tenho o apoio deles Mas é apoio voluntário Não existe uma portaria Não existe Um valor específico Para eles ganharem Neste sentido Alguns até me chamam de doido Eu posso ser doido Agora sou um doido organizado Está certo? Mas eu encerro Minhas palavras Deixando o espaço Para se alguém Tem alguma pergunta Relacionada ao esporte Fique à vontade Se não tiver Eu vou encerrar aqui Com duas pequenas frases Se tiver Pode Calma Posso encerrar? Então Tem pergunta não? Tem Não, daqui mesmo Só para enfatizar O que você falou Sobre o professor Sebastião Também valorizar A importância Do trabalho Que ele está fazendo Com nossos alunos Vai lá Não, daqui está bom Por favor Esse professor É Boa noite a todos Boa noite a todos Só para enfatizar Também a importância Do trabalho Que o professor Sebastião Está fazendo Com nossos alunos Já na Pai Também Inclusive Uma das contas aí Que mostrou Ele hoje está em São Paulo Com um dos nossos alunos Chamado Mariano E que na corrida de hoje Ele ganhou uma medalha de ouro E uma medalha de prata Então Não só com um Esse aluno Ele está fazendo Trabalho de quatro alunos Lá na Pai E cada campeonato Que ele está aí Os nossos alunos Estão votando com medalha Então ele está fazendo Um trabalho muito bonito E Como ele falou Um trabalho que Bem no lado da Pai Não sei Está sendo remunerado Mas ele faz com prazer E que os alunos Estão gostando demais Os pais estão muito satisfeitos Também Então a gente só tem que Parabenizar ele Por esse trabalho dele E a oportunidade Que está dando também É os alunos Que nunca tiveram A oportunidade Que agora está Representando o Instituto I E outros estados Só isso Obrigada Milton também Boa noite a todos Todo mundo já me conhece Eu gosto de participar E agradecer a vocês Eu acho que você tem um É vergonhoso Porque somos É vergonhoso isso É vergonhoso isso E todos Deu o que você fala Mas na hora de falar De aliviar De criticar Não estão presentes Isso é muito vergonhoso E a você também Em relação A um correr O esporte é vida Quem ama correr É uma viver E cada tipo de pessoas De atendente da idade Seja lá E quem for Tem que praticar o esporte Você dá parabéns A administração Pegar aí Agradecer a Maria Agradecer a Ilton E repassando aí O que Maria falou Em relação a Sebastião Sebastião não trabalha Só na APA E não trabalha Só no José Linho Subindo na usina Sebastião tem trabalho Mostrado aqui Através de foto Lá no Nelson Carneiro Em Sepiro Em Mata Limpa Nos quatro distritos E ainda na cidade Sebastião tem Eu não sei como É que ela arruma Tempo para isso Mas tem feito E tem feito com amor E mais uma vez Deixar aqui o registro Mas se alguém Se não tem mais pergunta Eu encerro com a Sim Isso Vereadora Antes de você encerrar Eu quero agradecer A sua participação Da população Dizer a você Que não se preocupe Com comentários Perativos Ergue a cabeça Siga emprego E faça o trabalho Desempenhe o trabalho Que você está Desempenhando E que ao longo Desses anos Desse ano De 2019 Você fez até hoje De acordo com Essa prestação de contas Que você Fez nesse momento Para que todos nós Tomássemos conhecimento Do trabalho Desenvolvido De uma Perguntinha Outra resposta Que é você Comentários Negativos A gente Dar resposta Com o trabalho É o que você Vem fazendo Então Ergue a cabeça Tenho certeza Tenho certeza Que você Está com É Dever cumprido Esse ano 2019 Esperamos Que 2020 Para a alegria De todos nós Areenses Os jovens A população A população De uma Forma Geral Você Estará Com mais Força Ainda Mais Detecinação E se Deus Quiser Com mais Oportunidade De trabalhar E fazer O que você Gosta Que é Fazer Esporte Trabalhar Em prol Dos jovens Adolescentes E Trabalhar No esporte Como Já citaram Aqui Esporte É vida É saúde É felicidade É alegria E Continue fazendo Esse trabalho E que Com certeza As pessoas A população Que gosta Do município Por mais Que fiquem Calados Ou Façam Algum Comentário Negativo Mas no fundo Coração Sabe Que você É um Profissional Que exerce A função Que você Se disponibilizou Para Trabalhar Para Executar Muito bem Parabéns Diretor E Parabéns Por estar Aqui fazendo Essa prestação De contas Que é Nesse Momento Como já Citaram Que Todas as Pessoas De vir Estar Aqui Para Ter conhecimento Desse trabalho Que você Desempenha Através Dessa Como diretor De esporte Obrigada a você Eu Que agradeço Vereadora E Exatamente A questão Dos vereadores Porque muitos Estavam Fazendo Essas Indagações E é Interessante Estarem Aqui Mas Mas eu Encerro Minha Participação Dizendo O Seguinte A verdadeira Excitação Do que Você Está Fazendo É o Atom Fazer Não É o Que você Vai Conseguir No final Não É A Cortina Final É Realmente O Fazer E Amar O Que está Fazendo Você Vai Descobrir Mais Cedo Mais Tarde Que É o Tempo Para Ser Feliz É Curto E Cada Instante Que Vai Embora Não Volta Mais Muito Obrigado E Boa Noite Fico triste Pelos Demais Não Poderem Estar Presente Sou Vig Dois Justificaram Os Demais Não E Eu Vou Fazer Uma Fala Aqui Que Quando Os Senhores E Senhores Vêm Que Aprovam Que Aprovado Por Todos Os Vereadores Em sessão Aqui Era De uma Certa Forma Cordial Poder Estar Aqui Conosco Vendo O Que Nós Estamos Apresentando Para mim Quando Nos Faz Um Convite Sem Problema Nenhum A Gente Se Disponibiliza Sempre A Vim Mas Seria Interessante Os Nossos Vereadores Estivessem Aqui Presentes Conosco Que Era Para Poder Saber O Que Está Se Passando E Ter Propriedade Também Na Hora Acha Que Esteja Alguma Coisa Errada E Eu Vim Aqui Hoje Para Mais Uma Vez Para Essa Prestação De Contas Da Secretaria Municipal De Assistência Social Agradeço A presença Do pessoal Que Trabalha Aqui Conosco Muito Obrigada Por Vocês Terem Vindo Na Noite De Hoje Estarem Comigo Para Mostrar O Trabalho De Vocês Porque Esse Trabalho Não É Meu Não Esse Trabalho De Assistência Social Mais Uma Vez Falando A Questão Da Regulamentação Da Identificação Da Secretaria Que Hoje Graças A Deus A Conseguiu Também Graças A Essa Casa Alterar O Nome E Hoje Nós Somos A Secretaria Municipal De Assistência Social Tivemos A Última Atualização No Ano De 2017 Com Regulamento Aqui No Município A Lei 907 De Dezembro De 2017 E A Lei 918 Também De Dezembro De 2017 Que Essa É Que Rege O Sistema Único De Assistência Social O Inventário Não Teve Nenhuma Alteração Desde Alguma Vez Que Nós Estivemos Por Aqui Continuamos Com A Sede Da Secretaria Que Pelo Processo De Pintura E Na Lateral Da Nossa Casa Hoje Tem Uma Boa Pintura Que Hoje Está Vendo Até Ponto Turístico Na Nossa Cidade E Que Sejam Feitos Também Em demais Prédios Por Aí Porque Eu Acho Que Seria Uma Marca Da Nossa Cidade O Crades Que Continua Na Rua Rua Doutor José Faristo É Alocado Esse Prédio Não Pertence A Nossa Secretaria Não Pertence Ao Município Nós Temos Também O Cres Que Funciona Ali Na Rua Santa Rita Ao Lá Da Secretaria De Saúde Nós Temos Também O Serviço De Convivência Fortalecimento De Vínculos Que Funciona Na Rua Epitácio Pessoa Mais A Piquedoteca Que Faz Parte Também Do Serviço De Convivência Fortalecimento De Vínculos Esse Prédio É O Nosso Ganhou Uma Pintura Recentemente Está Mais Organizado Também E A Casa Onde Acolhe O Conselho Tutelar No Município De Areia Que Também Fica Próxima Secretaria De Assistência Na Rua Professor Xavier Júnior Conhecida Popularmente Como A Rua de Sertão Com Relação A Transportes Nós Temos Dois Um Que Foi Adquirido Com Recursos Do IGD Que É Do Bolsa Família E O Outro Que É Locado Para O Programa Criança Feliz Esse Locado Daqui Tirando Ele De Uma Certa Forma E Adquirindo Carros Próprios Para A gente Poder Ter A Nossa Frota E Assim Dar Melhores Condições A gente Poder Trabalhar A Secretaria Municipal De Assistência Social Ela Trabalha Amparada Na Política Nacional De Assistência Social Que O PNAS E Com A Nome Suas Que É A Nome Operacional Básica Que É Ela Que Nos Rege Os Eixos De Atuação Da Assistência Gestão Administrativa E Financeira Gestão De Serviços E Benefícios E Transferências De Renda E Gestão De Controle Social Programas E Serviços Que Nós Atendemos Hoje Aqui Em Areia O CRAS Que É Nossa Porta De Entrada O Programa Que Hoje É Vincular Diretamente Ao Programa Ao CRAS O Centro de Referência O Serviço De Convivência Fortalecimento Divino Que Nós Temos Também Um Anexo Que Vem A Sembra Que No Teca Municipal O CRAS Que É O Centro De Referência Especializado De Assistência Social O EPEC Que As Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Ao Trabalho Infantil Transferência De Renda Que Vem Os Benefícios Eventuais Os Benefícios De Prestação Continuada E Os Programas Bolsa Família Que É Direcionado Junto Com Cadastro Mundo Apresento Agora Aqui O CRAS Que Faz Parte Da Organização Social Básica Algumas Coisas O O 2019 Nós Com Trouxemos Tudo Porque Nós Sempre Realizamos Um Relatório Anual Mas Enfatizamos Algumas Coisas Que Nós Achamos Importantes Para Conhecimento Da População Como Algumas Oficinas Que Nós Conseguimos Ofertar Durante Este Ano Oficina De Artesanato Oficina De Dança Oficina De Contação De Histórias Oficina De Música Oficina De Customização E Costura Reaproveitamento De Alimentos E Produção Audiovisual Aí Tem Algumas Fotos De Algumas Dessas Oficinas Que Nós Realizamos Durante Este Ano De 2019 Alguns Temas Que São Discutidos Esses Temas Têm Por A Obligação De Uma Certa Forma Ser Discutidos Como Temas Transversais Através De Conversas Através De Palestras E Através De Um Diálogo Mesmo Que É Necessário Que As Pessoas Tenham A Condição De Compreensão Que Isso É A Política Nacional De Assistência Social Que É A Garantia Dos Seus Direitos Direitos A Documenta Direitos 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 De As Família Sua Função Protetiva Os Deверes Do Estado E Das Famílias Cuidar De Que Cuida Direito Ao Meio Ambiente Enfim São Esses Direitos Que A Gente Trabalha Durante Um Ano E A Partida Então A Gente Sensibiliza Mobiliza E Garante As Pessoas A Questão Do Seu Direito Aí a gente tem algumas fotos também para comprovação de algumas coisas que nós estamos falando aqui nesse momento. Realizamos também no CRAS o projeto Semana do Idoso. Esse ano nós conseguimos realizar a terceira, a terceira semana da pessoa idosa. É uma semana onde a gente realiza as atividades, não só direcionada para o público do CRAS, mas a gente tenta abranger a cidade como um todo, aqueles que têm a possibilidade de a gente conseguir administrar uma palestra, ter uma roda de conversas, principalmente nas escolas, postos de saúde também. E a gente realizou, termina de uma certa forma com o nosso grupo de idosos fazendo a realização de alguns eventos durante essa semana, como o baile, vocês estão visualizando aí, e esse baile foi realizado lá no Centro Paroquial Pio XII, onde geralmente é a pedido deles que eles escolhem, eles gostam de festa, que bom, fico muito feliz com isso. E esse ano nós tivemos a colaboração de Tim, que cantou de forma gratuita para eles, e fizeram a maior animação. Servimos um bolo em homenagem também, e teve a refeição com um jantar para eles, não só para os idosos, mas também para os convidados deles, onde a gente conseguiu realizar. Esse foi o nosso terceiro ano. Para vocês terem ideia, com essa semana do idoso, a gente consegue mobilizar mais de duas mil pessoas durante essas atividades que nós conseguimos realizar, isso junto ao CRAS. Ainda na proteção social básica, falo agora a respeito do programa Criança Feliz, onde este ano nós conseguimos a apriação dele. Nós tínhamos uma equipe, composta por cinco visitadores, hoje nós temos duas equipes, que são compostas por mais, por dez pessoas. Então nós atendíamos a 150 famílias, hoje nós estamos atendendo a 300 famílias. E eu queria mostrar para vocês esse dado aí, que é bem interessante. Nós pegamos esse dado até o mês de outubro. Até o mês de outubro, nós conseguimos realizar 10.051 visitas. Vocês têm noção do que é isso? Visitando o município como um todo, 10.000 visitas. Isso bater de porta em porta, na casa das pessoas. Mas não é só visitar e dizer oi, tudo bom, não. Tem uma metodologia que deve ser aplicada. E essa metodologia, ela é feita com as crianças que nos acolhem, que os pais, as mães que nos recebem. E a partir de então, a gente consegue trabalhar. Além dessas visitas, a gente também tem condições de realizar algumas atividades extras, como o dia de brincar, realizamos também um buco fotográfico com as gestantes, fizemos também entregas de kits de enxoval e realizamos também dia das mães, além de outras datas festivas. Esses kits de enxoval, é bom que saibam, porque o programa Criança Feliz, ele atende crianças de 0 até 6 anos e gestantes também. Então, as gestantes que participam, quase sempre, elas têm o direito de opção de escolha. Entre um kit de enxoval, que é um kit simples, no valor hoje que a gente comprou R$ 180,00 cada kit, com banheira, com roupinha, com fraldas, com perfume, com algumas coisas que vão auxiliar, vão ajudar essas mães durante um perigo. Ou então, ela vê um buco fotográfico como esse que vocês estão visualizando aí. Porque muitas vezes, elas não teriam condições de realizar esse sonho. Muitos não têm a possibilidade de dizer que... Mamãe, eu estava na sua barriga, me mostro uma foto. As crianças sempre têm isso. Hoje, com a facilidade da questão dos smartphones, é mais fácil. Mas as fotos também, elas desaparecem. Essas fotos, elas são dadas, doadas para essas mães. E elas ficam iguais, como um álbum, para que tenha como recordação até o futuro, que sua criança venha a nascer. Essa daí, vem o dia de brincar, que foi o segundo ano que nós conseguimos realizar. Eu falo que não conseguimos realizar o terceiro, porque nós estamos implantados aqui, ali, desde o ano passado, né? Então, são só dois anos, 2018 e 2019. Então, o segundo ano, né? Do dia de brincar, realizamos no pátio da Feira Livre, já que é um ambiente, né? Que a gestão faz questão que a gente utilize e que é do povo, né? E nós colocamos ali, tranquilamente, quase mil pessoas nesse dia, né? Nós tínhamos 300 crianças para atender e gestantes. Só que, para lá, não teve uns que levaram mais do que um, e a gente não negou, né? Para que essas pessoas tivessem acesso. Então, nós realizamos esse dia de brincar. Foi um dia, né? Uma manhã, na verdade, onde eles tiveram acesso a brincadeiras, tiveram acesso a descontração, teve pula-pula, teve cama elástica, teve piscina de bolinhas. Também oferecemos uma comida, né? Para auxiliar durante o período. E as besteiras, as brincadeiras também. Tudo isso promovido pela equipe do Programa Criança Feliz, né? Então, todas as visitadoras e visitador, né? Estiveram lá presente, onde a gente conseguiu mobilizar. Aqui, eu agradeço demais o apoio da Secretaria de Transportes, né? Porque nos auxiliaram muito, trazendo essas pessoas. Porque não são só pessoas aqui da zona urbana, também são pessoas da zona rural. E que estiveram lá conosco. Agora, falando ainda do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, né? Falando também de algumas oficinas que nós conseguimos realizar. Além de outras, a gente listou cinco, né? Teatro, música, danças, mosaico. E aí, tem fotos, né? Para ilustrar para vocês um pouquinho dessas atividades que a gente consegue realizar. O mais bacana disso é que o reconhecimento hoje, né? Do serviço de convivência que a gente tem, é que a área não está mais ficando somente dentro do município. Nós estamos recebendo convites também de municípios vizinhos, onde a gente já se fez presente, é exemplo, de pilões. E deixou o convite aberto, né, Tati? Para que a gente consiga retornar mais algumas vezes. E eu já vi também o contato do pessoal de Arara e também de outros municípios que também tentaram ver. Mas a gente vai ver mais alguém antes e a gente consegue também mostrar, né? Essas crianças e adolescentes que fazem parte do serviço de convivência. Realizamos também a segunda mostra cultural. Conseguimos realizar a segunda mostra cultural. Essa mostra cultural é onde a gente consegue, de certa forma, apresentar o resultado das oficinas, né, que nós realizamos. Então, é uma tarde, né, festiva, onde a gente consegue colocar todas as pessoas do nosso público dentro do teatro, né? E, a partir de então, cada um faz as suas apresentações. O mais bacana é isso. As crianças da brinquedoteca, que são de três a seis anos, eles se apresentam para os idosos. E os idosos, né, que temos lá alguns de 60, 70, 80, fazem a apresentação para as crianças. E isso é uma coisa, assim, um legado maior que a gente acaba deixando, de uma certa forma, né? O respeito, a consideração e tudo que deve ser feito de forma tranquila, consciente, para que as pessoas entendam que essas pessoas, tanto os mais novos como os mais idosos, têm seus pais garantidos. Aí, eu falo um pouquinho ainda da brinquedoteca, né, que faz parte do serviço de convivência, as oficinas também que nós trabalhamos com eles. E aí, tem algumas fotos para ilustrar dessas oficinas que nós realizamos, né? Aplicamos sempre atividades lúdicas também, não é só para ir para lá. Nós enfrentamos muito uma barreira no início, porque muitas vezes as pessoas pensavam tanto que o serviço de convivência era uma aula de reforço, não é isso? E como a brinquedoteca fosse uma creche, né? E a gente provou, né, com muito trabalho, muito sacrifício, de uma certa forma, o trabalho que a gente vem conseguindo executar dentro desses locais. É um trabalho muito gratificante, porque melhor do que esses sorrisos aí, não tem preço no mundo que paga, né? Aí, a gente veio falar um pouquinho, né, sobre a profissão social de média complexidade, que vem a ser o CREAS, né, que nós trabalhamos aqui em Areia. Nós não podemos mostrar muito o trabalho que o CREAS desenvolve, porque o CREAS é um trabalho que a gente executa de uma certa forma mais escalados, né? Mais mais subindo, de uma certa forma, que é também a questão da garantia dos direitos, né, das pessoas. Então, nós realizamos muito rodas de conversas nos postos de saúde, realizamos também nas escolas, com diversos temas, né, mas principalmente os temas, de uma certa forma, que tem uma conotação um pouco mais dolorosa, como abuso e exploração sexual, né, de crianças e adolescentes, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, pedofilia, trabalho infantil, enfim, são coisas que não é fácil da gente mostrar. E aqui, né, eu mostro pra vocês que não é bacana a gente dizer isso, mas a Areia tem um alto índice, né, com relação a esses números. E é um pouco alargante, um pouco a gente fica desesperado, tem hora que eu fico preocupada demais. Esse ano de 2019, eu acho que a gente encaminhou, por exemplo, que a gente não pode estar colocando isso nas redes sociais, de divulgação, eu acho que a gente mandou umas três pessoas, não foi Maria, eu acredito, que eram moradores de rua, que a gente encaminhou, né, para os seus municípios de origem, que eram pessoas, por exemplo, que nós, eu posso citar o caso aqui, de uma pessoa que vivia aqui, debaixo da prefeitura, né, a equipe teve informação a respeito disso, nós procuramos saber, e fomos procurar todas as informações possíveis dessa pessoa para poder encaminhar para o seu local de origem. E assim a gente conseguiu, né, levá-lo até o local. Não foi tão fácil, né, e quando a gente chegou lá, com a equipe, como nós chegamos lá na cidade de origem, nós descobrimos que o rapaz, né, era procurado pela polícia. Né, era procurado, né. Então, assim, são casos como esse, né, que às vezes a gente não pode divulgar, casos assim que a gente já tirou também muitas mulheres, né, correndo risco de vida, né, que a gente sempre está escutando, infelizmente, era uma coisa que era bem além da gente, e hoje a gente está vendo uma realidade de baixo do nosso nariz. Acho que toda semana a gente está escutando, hoje mesmo na televisão a gente viu uma enfermeira, né, que foi tentativa, acho que ela ainda está vindo, Deus permita que ela esteja, né. Mas aqui em Areia é uma coisa, por incrível que pareça, de violência doméstica no alto índice que nós temos a vivimento. Toda semana chega da justiça comum, né, encaminhamentos para a gente poder fazer um acompanhamento familiar. E vocês não têm noção da quantidade de pessoas que nós estamos acompanhando, né, e acompanhando com a equipe do CREAS, que é composta por Maria, que está aqui, como educadora, por uma coordenação, uma psicóloga, um advogado e um assistente social. E nós rodamos os quatro cantos desse município em busca de auxiliar, de ajudar essas pessoas, porque não é fácil, né. Vocês imaginem chegar na casa dessas pessoas, elas estarem lá constrangidas, né, como a gente viu recentemente aqui também no nosso município, aquele caso partídico que teve, nós já estávamos acompanhando, ainda permanecemos acompanhando a família também, né. Então, são casos assim que a gente não vai expor. Mas existe uma preocupação muito grande aqui e a ideia, digo com toda propriedade, a ideia se não tivesse o CREAS, porque nós corremos atrás dessas pessoas, nós acudimos muito a essas pessoas, né. O CREAS hoje não é reconhecido pelos profissionais que tem, o trabalho que eles é muito, mas, digo de coração, é uma parte que não é tão favorável para a gente poder trabalhar, até porque quando a gente trabalha nessa condição, você trazer, como nós trouxemos esse ano, profissionais de João Pessoa, de Campina Grande, como delegada da mulher, pessoa trabalhando CVV, justamente para nos auxiliar e a gente vai. E a ideia é sempre essa, chegar até aquele que não pode vir até nós, né. E depois dessas organizações que nós estamos fazendo desde o ano de 2017, a gente tem visto que a mulher ela tem que ir com mais foragem, por exemplo, em tantos curados, né. Agora, em 60, em 60, em 60, em 80, a gente está vendo. E o CREAS trabalha com isso de manhã, tarde, de noite e é uma situação tanto quanto delicada de bullying, de tudo que vocês possam imaginar, né. E as secretarias também sempre nos pedem ajuda, auxílio, a gente está sempre junto com a educação, com a saúde, com a agricultura também, né, trabalhando também com o pessoal da área rural. Aí vem também a questão do programa de erradicação do trabalho infantil, né, as ações estratégicas, onde a gente faz o douramento no comércio, por mais que seja repetitivo, tem que passar lá toda semana, praticamente, palestra nas escolas, mobilização na feira, né, esse ano a gente também realizou uma gica contra o trabalho infantil, em parceria com o serviço de convivência, e um concurso cultural, né, sobre o trabalho infantil. E o EPE, ele é reconhecido hoje, regionalmente, né, posso dizer até a nível de Paraíba mesmo, onde nós tivemos a possibilidade de mostrar o trabalho que nós estamos executando aqui no município de de Areia no seminário regional. A de Areia foi, né, ligada como uma das cidades para mostrar o trabalho que vem desenvolvendo. E esse trabalho é um trabalho de comunidade, mas a gente também tem que trabalhar nessa situação, e eu quero relatar aqui para vocês que esse trabalho tem sido muito gratificante, porque a gente tem visto que aquelas crianças que faltavam aula para poder fazer uma atividade em casa, hoje elas já têm compromissos pais, principalmente, de mandar seus filhos para a escola, sabendo o compromisso e a responsabilidade que tem, que é esse trabalho que a equipe do AETF vem fazendo diariamente. Aí vem, né, o programa Bolsa Família, né, que é um programa de transferência de renda, e aqui a gente ilustra a quantidade, né, de pessoas, de atendimentos que a gente vem fazendo, né, isso, esses atendimentos não são somente dentro do local, né, a gente visita também o município como um todo, né, que está ali em São Everaldo com um caminho, né, São Everaldo, para poder rodar o município todinho, para poder fazer a barca, né, ele e Felipe que está conosco também, e a gente consegue realizar essa quantidade de visitas. Um marco da nossa da nossa gestão vem a ser a questão dos desligamentos voluntários. hoje foi o 31º, 31º, né, então nós conseguimos durante um ano algumas pessoas fazerem, mas é muito pouco minha gente, para quem não tinha nenhum, né, para quem ia lá e queria passar a informação errada, que queria de todo jeito receber o Bolsa Família, hoje a gente está conseguindo mobilizar as pessoas que elas vão lá e tenham, né, a condição de dizer, olha, não preciso mais do benefício, né, eu não preciso mais, não preciso mais desse dinheiro, a maioria é por aposentadoria, né, Cleana, mas assim, a gente já encontrou casos, graças a Deus, de algumas pessoas que conseguiram uma remuneração do emprego, como também daquelas pessoas que o esposo conseguiu um emprego e vai lá honradamente e diz, olha, meu aparelho está trabalhando e eu vim para baixo aqui do meu, minha gente, são legados que a gente vai deixar para o resto da vida, né, a questão dessas pessoas que estão aí, né, que fizeram essa gentileza consigo mesmo e querendo sempre um mundo melhor. Outra coisa que a gente conseguiu esse ano foi fazer também as reuniões descentralizadas, né, fazer essas reuniões nos bairros, na zona rural, né, sair passando a informação, o Cleideiro está sempre à frente disso, junto com as assistentes sociais e com a equipe, que é Fernando e João, hoje, né, está conosco, e esses encontros, eles vêm mais para esclarecimento, para tirar dúvida, para a informação realmente, né, porque eu acho que a informação tem que chegar nas pessoas de forma concreta, para que as pessoas tenham noção e conhecimento a respeito. E aí eu trago um número para vocês, né, o nosso município, ele vem fazendo atualização cadastral, né, diariamente, nós temos no município de Areia, 4.887 famílias, dessas 4.887, 3.990 recebem o Bolsa Família, né, então, são pessoas que têm uma condição de recebimento aqui, e que, na, uma média desse dinheiro que gira aqui no município de Areia, numa média com base nesse mês de outubro, é 594.232 reais, né, é uma grande indústria, é uma grande fábrica. Quebre o Bolsa Família para vocês terem noção de como seria a realidade do nosso município, né, isso a gente fala desde as budeguinhas que existem nas áreas periféricas ou então na área rural, mas até aqui no centro da cidade mesmo, supermercados, farmácias, lojas, esse dinheiro ele provavelmente ele é a maioria movimentada dentro do nosso município e todo mês, né, mais de 500 mil reais tem mês que chega a 600 mil reais. Isso daí, né, proveniente desse programa que é repassado através do governo federal dando uma média, né, para as pessoas de 175 reais e 70 por família. Isso significa o quê? Que essas pessoas, não é que todo mundo recebe esse dinheiro, mesmo valor. Nós que uns recebem mais, outros recebem menos, mas a média, né, desse valor que tem aí pela quantidade de pessoas que recebem aqui de famílias acaba sendo isso. E eu queria também registrar, né, em caso, aqui para vocês ainda, desses, no outro, por favor, aqui para vocês, né, para justificar uma questão que alguns pessoas estão disponíveis, assim, mas o meu bolso em família não entrou, ou o meu bolso em família foi cortado, ou o meu bolso em família não chegou, alguma coisa assim. Se a gente for fazer uma avaliação de novembro de 2018 até outubro de 2019, a área perdeu quase 200 famílias do bolso em família. E essa perda não foi provocada por nós. Isso não tem nada a ver porque se fosse para perder mesmo seria os 31 dos desvindamentos voltados, né. Porém, esse número é um número que é crescente a nível de Brasil, onde o presidente da república, né, ele resolveu pagar o décimo terceiro, né, de todas as pessoas que recebem o bolso da família. Como não tem recurso disso, o que foi que ele fez? Ele está tirando dele mesmo para poder dar a eles também, né. É uma estratégia que foi criada, né, onde as pessoas vão receber o décimo terceiro de uma certa forma porque não recebeu no período que era para ter recebido. Então, tem muita gente que chega lá no programa e diz assim, mas minha dinheiro diminuiu, eu não tirei nada, não aumentei nada, não fiz nada, mas não somos nós, né. É um controle, é um sistema que tem e esse sistema ele faz a avaliação, né, e vai, de uma certa forma, cortando, né, as ajudas que é para essas pessoas, tá. Aí eu falo da transparência, né, já que nós temos aqui no nosso município a possibilidade de ter essa condição de transparência que na página da prefeitura, quem quiser, quem quiser ter acesso, quiser procurar, até pelo smartphone mesmo, para procurar, todo mês está a folha de beneficiários que recebem com sua família no nosso município, todo mês existe, tá, é improvável para vocês, né, é uma coisa simples, quem quiser, lógico que a gente não vai disponibilizar a questão assim de valores, porque não pode, mas quem quiser ter acesso a saber, fulano recebe, que a pessoa tem sempre a gravidade, vai lá no portal, dá uma olhadinha, se o nome da pessoa tiver, recebe, não é para receber, não, não, vem para a gente que nós temos também uma instância de controle, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, vai fazer a variação, se for comprovado, essa pessoa não faz permanência mais, tá, aí vem, é, os benefícios eventuais, né, esses benefícios, tá dentro da lei, do SUAS, aqui do nosso município, e, esses benefícios, são aquelas pessoas que nos procuram e que nós auxiliamos, né, então, durante esse, até 2000, até outubro, a gente tem 112 aluguéis dados pela questão da defesa civil, porque isso, são casas, vereadores, que tiveram problemas de, com chuva, de estrutura mesmo, e que a pessoa não tem condição de moradia, então, essas casas, elas são lacradas pela defesa civil e a prefeitura se compromete a dar, né, esse aluguel, infelizmente, por um tempo indeterminado, infelizmente, porque ali ainda não tem a questão do, do problema habitacional, efetivo, que é uma das coisas que eu sei que o prefeito está em busca disso, e quando se tiver essa condição desses conjuntos habitacionais, então, com certeza, essas pessoas têm que ser contempladas com suas moradilhas, né, os alugueles sociais de vulnerabilidade são aquelas pessoas que estão passando uma dificuldade financeira e nos pegam um auxílio durante o período, né, geralmente três meses é onde a gente pode oferecer essa questão do aluguel social de vulnerabilidade. Sextas básicas, nós já distribuímos 319, auxílio de vulnerabilidade, esse auxílio é através de ajuda financeira, né, que é, 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 tem uma conversa com as famílias ou na casa das famílias e procuram saber e a gente já deu 150 ajudas nesse ano. Auxílio funeral, graças a Deus, não precisou muito, mas a gente também já teve, né, a condição de acudir, os kits de choval, que a gente também faz e os atendimentos individuais que as assistentes sociais prestam e 320. Aí eu trago um número, né, aproximado para vocês de 2018, onde dessas ajudas, né, a prefeitura conseguiu fazer essa doação comprovada, nós temos tudo como comprovação, documentação, enfim, tudo que é necessário, 135 mil, 832,25 centavos. Isso tudo foi de ajuda para as pessoas, né, e aí a gente tem algumas fotos que mostram a questão dos kits, da cesta básica que vocês estão vendo aí, lógico que a gente não ia colocar foto, né, de pessoas em ataúdes, em caixões, nem também vamos colocar, né, a foto das pessoas que estão lá pedindo ajuda e que fazem seu recebimento. É bom que deixe claro aqui que esse recebimento da ajuda, ele é feito via transferência, ninguém sai com um real não, tá? Então, é via transferência e as pessoas apresentam uma documentação de comprovação e a prefeitura faz essa transferência para essa pessoa. Aí vem o nosso grande desafio, né, que é a questão do programa de habitação, né, Lúcia? Lúcia adora. Onde a gente está fazendo visitas domiciliares, nós conseguimos já realizar as visitas domiciliares no conjunto fogo, conjunto mutilão, começamos também na rua da palha, mas até agora a gente parou um pouco, né, hoje eu tive até uma informação da CEAP, eu estava passando ainda pouco para Lúcia, essa informação, que veio aqui pedir ajuda também dos senhores visitas senhoras, porque vejam bem, a CEAP hoje, ela entrou em contato com a gente, está tudo pronto, a documentação está pronta, recebemos até um elogio, né, que nunca tinha visto uma prefeitura tão abandonada como a nossa, nesse sentido da questão da aplicação, mas vejam bem, a gente está tentando fazer um conjunto do fogo lá, são oito quadras, dessas oito quadras, apenas uma, uma, tem o nome oficial que é dado pela prefeitura, o nome que está no papel da água e o nome que está no papel da energia, os sete não estão, resultado, a CEAP, ela pediu que nós tivéssemos, fizéssemos algumas coisas, inclusive entrar em contato com a empresa de energia, com a empresa de água, para ver se a gente consegue regulamentar isso de uma forma que fique o mesmo nome, o nome padrão para todo local, vocês têm noção de que é assim, a rua, é, rua J.E. Dava Lins, aí a outra está, rua José Estevam Lins, aí na mesma rua, é a rua Oscar Targino, não existe três ruas, é a mesma rua, o problema é que são três distintos, né, então, a gente vai ver, né, como é que vai poder auxiliar, enquanto está esse travamento, a gente também vai solicitar a CEAP, que como eles pedem que seja regulamentado isso, então a gente vai ver se a gente consegue fazer pelo menos o último mutirão, mas eu já estou pensando também, né, porque lá tem rua Dom Adalto, parece que a rua não é esse nome, aí a Dom Adalto, o conjunto do fogo não está para a CEAP, enfim, a gente vai lutar para isso, e o prefeito, ele se mobilizou demais para que a gente conseguisse fazer essa doação, é um sonho, né, para a gente, é um sonho do setor de habitação, onde a gente bate porta em porta, pega a documentação e as pessoas criam a expectativa, que ali, cadê a minha escritura, né, a escritura está fruta, o problema é que falta legalização, então, sem isso, a gente não está, né, conseguindo, mas a gente realizou esse ano, quando nós fizemos também a usina, não foi, Lúcia, fizemos também a usina em Santa Maria, onde o prefeito também está conseguindo, no INCRA, a legalização, né, daquela área, que seja doada para a prefeitura, a documentação foi toda encaminhada, já fizemos toda a parte que era da assistência social, e a gente está esperando também somente o aval de liberação para a gente fazer o avêndice, e que cada um também tenha direito à sua escritura, porque é muito difícil, você estar em uma casa que é sua, mas não tem como provar, né, e a gente está tentando, está tentando, viu, não deixamos não, mas a gente está tentando, agora é uma tarefa um pouco árdua, onde eu já pedi, né, a equipe todinha de assistência social também já teve lá conosco, a secretaria todinha, minha gente, para fazer visita de manhã, tarde e noite, né, na chuva, cadê, viu, né, lembra? Então, mas é assim mesmo, né, a gente está aí tentando fazer a nossa parte, se depender somente para a gente, eu garanto a vocês que todo mundo está bem com as suas escrituras, mas, não depende somente para a gente, depende todos os homens também, a gente tem que respeitar, né, o nosso mundo. Aí eu falo também a respeito do selo de CESF, né, que é a área onde está lutando, para esse selo, né, são tarefas que nós temos que cumprir, e dentro dessas tarefas a gente está conseguindo vencer, parte a parte, cada desafio que nós estamos na luta disso, né, a gente tem como o articulador, Fernando, e a organizadora, o educado, Valência, é isso? Né, então a gente tem também o grupo do NUCA, né, que é o NUCA, Cidadania do Adolescente, que eles estão também pensando todos os desafios que a gente tem, que tem imposto para a gente, a gente está conseguindo aos poucos se mobilizar e fazer. Realizamos também o primeiro fórum comunitário, né, esse fórum comunitário é uma das obrigações também, um dos desafios, e realizamos também capacitação, que é também um dos desafios que eles também cobram da gente. Tudo que está ao nosso alcance, nós estamos com força e estamos tentando, né, que a gente quer, que a área tenha esse selo de CESF, que é um dos desejos também do prefeito João Francisco, que ele pede que a gente cuide dos dois extremos, tanto das crianças como dos idosos. E pensando nisso, né, aí surgiu outro selo que não é tão conhecido, mas que vai se tornar de uma certa forma conhecido, claramente, a partir de tão mobilização, que é o selo Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. E hoje a gente está na luta também com esse selo. Inclusive, vereadores, tem um daqui da casa que representa, né, mas ele saiu, ninguém sabe assim, seria interessante na próxima reunião, se vocês puderem colocar isso na pauta para saber se ele vai permanecer ou se poderia ter a troca, né, por um outro vereador que fizesse o presente conosco, né, dentro dessa comissão que é o selo Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Temos Ana Mércia que é a nossa presidente, é a assistente social, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, junto também com a comissão, né, que é composto pela educação, pela saúde, e tem também representante aqui da casa. Seria interessante ele poder também estar conosco ou então que tenha essa troca dessa pessoa para que a gente possa dar sequência nessas atividades, né. O primeiro passo foi a questão da criação, é, da comprovação, desculpe, que existia um conselho municipal da pessoa idosa e a partir de então são os desafios que a gente vem vencendo, né, nós já realizamos a primeira e a segunda reunião e hoje nós conseguimos, antes disso, deixa eu mostrar a outra, nós já conseguimos o primeiro selo, né, são cinco selos de reconhecimento, o segundo nós vamos vencer e hoje nós conseguimos realizar, né, uma oficina é, de realização do diagnóstico municipal, né, hoje à tarde nós estávamos lá na, na loja maçônica que eu agradeço demais também a parceria da loja maçônica que nos auxilia muito, né, quando a gente precisa do local tem sido muito solícito a gente e nós estamos vencendo também a seta, então a gente está cuidando dos dois selos com muito carinho e com muita atenção, o selo Bicef e o selo ETAPE que é da pessoa idosa. E esses são os conselhos, né, que fazem parte da assistência social, todos eles estão regulamentados através de lei, né, nós temos seis e um, entre eles eu cito o CNTCA que esse ano nós conseguimos realizar as eleições, né, para o conselho tutelar e nós conseguimos também fazer uma organização do município, outras pessoas que eu entendo e ter a compreensão da importância, né, do conselho tutelar. Estamos nas fases finais, para também conseguirmos realizar já a capacitação, só faltam duas coisas agora, né, para que eles venham assumir, que é a diplomação e a posse, só falta isso, né, e a posse, como é uma data única, né, a nível de Brasil, é a data que a gente foi, que foi colocada pelo Conselho Nacional, é dia 10 de janeiro, tá, então, a partir do dia 10 nós teremos cinco novos conselheiros tutelares no nosso município. Aí eu vou falar da parte boa, né, que todo mundo está feliz agora, que é a questão do recurso, né, minha gente? Uma situação não tão agradável, minha gente, que nós estamos passando por uma situação um pouco, né, complicada na assistência social do nosso país, já que o governo federal ele está deixando, de uma certa forma, atrasar muito e está fazendo com que a assistência social ela fique fraca, né, está quebrando as pedras de uma certa forma. Aqui, isso daí é o portal de transparência, né, é só procurar, é simples, parcelas pagas, MDS, é fácil, então você vai ver o que foi que o município de Arém recebeu até essa data. As parcelas, né, que nós estamos recebendo, do programa Criança Feliz, por exemplo, nós recebemos o mês 7, mês de julho, está faltando 5 meses. No programa Criança Família, né, que é o mais atual, nós recebemos até o mês de 9, mas está faltando ainda outubro, novembro e dezembro, né. O Criança, nós recebemos julho, está faltando ainda mais 5 meses. Serviço de Convivência, nós recebemos agosto e Criança, nós recebemos junho, são 6, praticamente 6 meses de atraso, tá. O AEPET, nós recebemos somente até o mês 12 de 2016, tá. e eles pararam com o programa, travaram o nosso programa, não repartuaram aqui com a gente. E é bom que eu deixo claro aqui para vocês, porque o que ocorreu foi o seguinte, o governo federal simplesmente, ele mandou uma quantidade de dinheiro, que foi na época 48 mil, alguma coisa assim, e ele nos deu um prazo de 3 meses para gastar 48 mil. Minha gente, 48 mil para uma mulher ela gasta um dia, tenho certeza absoluta disso. Porém, para gastar com responsabilidade e provar que o dinheiro foi gasto de forma correta, não tinha como gastar, porque esse programa ele tem um recurso carimbado, como a gente diz. Não posso comprar comida com ele, não posso comprar material com pesa, posso comprar o mínimo de material dos clientes. Imaginem a gente comprar 48 mil de folhas de risco. Eu não posso fazer isso, isso é uma coisa que eu teria que provar para o resto da minha vida, e eu não faria isso. Então, mesmo sabendo que eles tinham um banco, que a gente teria um prazo curtíssimo para gastar, a gente se resguardou e preferiu trabalhar. Hoje a Prefeitura Municipal ela arca com esse programa, os recursos próprios, fazendo de tudo para que a gente consiga manter, mas vocês veem aí um atraso. E a gente está esperando mais uma vez que eles abram novamente a possibilidade de refactuar, que é isso que nós estamos aguardando. Os GD Suas nós recebemos até janeiro de 2018, depois disso nós não recebemos mais nada. E esse GD Suas que faz parte dos índices que é da assistência social da saúde e da educação era para nos dar condição de trabalho porque era um dinheiro que é para a gente poder comprar um computador novo, que é para a gente poder financiar estudo de uma certa forma até capacitação e a gente está sem recurso também porque nunca mais nós não recebemos esse recurso. E aí eu apresento para vocês os nossos saldos. Da última vez que eu estava aqui os saldos eram R$ 1 bilhão, com certeza. mas aí vocês veem o PC Escola a gente tem R$ 516,97 o EF eu tenho apenas R$ 1.138,48 o Bolsa Família de uma certa forma é que eu tenho mais R$ 72.614,02 o Luiz de Suas R$ 5.742,45 nós temos essa conta aqui que ela é zerada porque foi zerada realmente pelo governo federal nós temos também a proteção básica que é do CRAS serviço de convivência R$ 72,08 como é que eu pago aos funcionários? Como é que a gente paga? A Ucréia estadual a gente tem três contas que foi aberta pelo governo do estado e esse dinheiro eu não posso pagar o pessoal mas eu posso fazer custeio manutenção dos programas que isso que tem auxiliado é esse dinheiro que paga o aluguel do CRAS é esse dinheiro que dá manutenção para o CRAS poder trabalhar então hoje a gente tem R$ 22.993 no Criança Feliz hoje a gente tem R$ 39.000 porque lembrem também que eu recebi somente julho não recebi mais então tem muitos meses atrasados também e a gente com esse recurso aqui eu consigo pagar apenas dois meses e mais nada não consigo pagar mais nada o benefício do CRAS que eu tenho R$ 10.000 ainda que é do estado também eu tenho o benefício do o BE que eu acho que eu troquei que eu tenho R$ 1.600 e pouco em conta e por fim eu tenho o CRAS do estado que é R$ 20.000 também que esses dinheiros que a gente tem ele não pode de uma certa forma transferir seria bacana pegar os R$ 72.000 no bolso e distribuir para os outros para poder pagar o salário e aqui eu deixo indicado a vocês que a gente não tinha feito isso mas o CRAS recebeu uma parcela antes de ontem eu consegui pagar ontem o pessoal recebeu ontem então vocês imaginam que a folha estava atrasada e eu não tenho mais crédito para poder entrar eu tenho somente R$ 1.600 para poder pagar o salário esse mês não paga também e para quem trabalha quem se esforça quem vem desenvolvendo esse trabalho do nível da assistência social está sendo difícil não tem sido bacana de jeito nenhum o valor que a gente recebe mensalmente do CRAS serviço de convidência R$ 8.400 R$ 8.400 R$ 17.000 a R$ 8.000 o serviço de convidência que é esse valor que está devendo a gente a brinquedoteca que eu coloquei aqui também que é recebe também pela proteção social básica o Criança Feliz a gente recebe na verdade R$ 11.250 que acaba sendo R$ 22.000 para vocês terem ideia hoje o governo federal está devendo R$ 112.500 somente de um dos programas e fica difícil para a gente poder se planejar para a gente pensar para a gente montar de uma certa forma e o AEPED que era somente R$ 4.200 e não está vindo mais desde 2016 não vem mais e o CRAS que está atrasado que é R$ 6.500 além do Bolsa Família que a gente recebe uma média de R$ 10.000 e aí também eu coloquei os valores dos comissionados que é o salário que é recurso próprio também dos efetivos também que é recurso próprio e o conceito tutelar que no próximo ano vai ter uma alteração porque a gente conseguiu alterar a lei e esse salário também vai melhorar vendo essas dificuldades que nós temos nós tínhamos os grupos de convivência dentro do CRAS que era um grupo de mulheres um grupo de idosos que era uma vez por semana infelizmente por causa dessa queda de recursos a gente colocou apenas uma vez a cada 15 dias porque é a condição que a gente tem porque não adianta também você vir e receber essas pessoas e essas pessoas não terem condição de recebimento de uma boa colhida de ter um copo com água para poder tomar de ir ao banheiro dizer não vá não porque eu não tenho nenhum papel de dinheiro para usar não posso fazer isso então a gente tem que ser muito realista e saber que a realidade da assistência social no nosso país infelizmente está sendo essa isso daí são as despesas que nós temos mensalmente com aluguel água luz telefone jefes alimentícios material de espelho material de limpeza despesas extras com realizações de alguns eventos ações mobilizações a internet água mineral potijão de gás e a locação do carro que eu coloquei aqui justamente para vocês entenderem por isso que nós estamos em busca de um carro próprio não desmerecendo um trabalho não desmerecendo um carro da pessoa pelo contrário mas a necessidade de a gente ter um investimento desse minha gente 44.885 por ano dá para comprar um carro então por que não investir num carro que fique para a própria prefeitura de uma certa forma enquanto gestor aí tem algumas atividades que a gente realizou nesse ano capacita a conferência que nós conseguimos realizar algumas conferências que nós já realizamos esse ano com algumas coisas relacionadas a isso isso daí é a mídia que a gente mostra toda semana todo dia praticamente a gente está publicando algumas coisas provavelmente se tirar a foto daqui eu vou botar daqui a pouco na mídia para mostrar porque é importante que as pessoas tiverem conhecimento daquilo que a gente faz se a gente não consegue mostrar as pessoas não tem conhecimento então a gente faz questão de sempre apresentar o trabalho da gente mostrando o trabalho do dia a dia dos eventos das atividades aquilo que é possível mostrar não mais o que é isso e por fim a equipe da assistência social a todos vocês que estão aqui os que não puderam estar conosco também meus agradecimentos porque se não fosse vocês a gente não conseguiria estar realizando esse trabalho é um trabalho que não é fácil todos os dias são novos desafios são novas condições que a gente fica imaginando meu Deus isso existe e a gente está lá junto para poder ajudar para poder auxiliar então eu deixo aqui os meus agradecimentos a cada um de vocês a bondade de vocês terem escutado mesmo um pouco doente essa noite mas estive aqui com muita honra de poder receber o convite de vocês gostaria mesmo que tivesse mais vereadores aqui presentes para que a gente pudesse também mostrar e por fim eu deixo essa frase esperança de um mundo em que todos e todas tenham os mesmos direitos porque isso é o direito da assistência social garantir os direitos de todos e todas meu muito obrigado obrigada Obrigada. Agradeço a Secretaria de Ação Social, Neta de Agri, e muito obrigada, Neta, por seu trabalho, o trabalho que você desempenha é de se virar o chapéu. Essa prestação de contas, ela é fundamental. Gostaria que muita gente estivesse aqui para avaliar o trabalho que você desempenha com sua equipe, porque você só seria impossível desempenhar um trabalho de uma magnitude dessa. Tenho certeza que é junto a toda uma equipe. Então, em nome da população areense, do município de Areia, agradeço pela participação aqui nesta casa, que é a Casa do Corpo, nos informando. Se as pessoas tivessem conhecimento, falariam menos e agradeciam mais. Então, não atendo mais um assunto a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Boa noite a todos vocês.